Olá, primeiro ano! Estamos iniciando mais uma aula aqui na nossa TV Educa e Pojuca. Sejam todos bem-vindos! Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o dia e a noite. Quais as atividades diferentes podemos realizar no período do dia e da noite? Vamos lá? Vamos observar com bastante atenção essas imagens aqui abaixo. Será que nós podemos afirmar que realizamos diferentes atividades no decorrer dos dias? Sim, no decorrer do dia nós realizamos diversas atividades diferentes. Então, existem atividades que são predominantes, realizadas durante o dia e outras à noite. Como aqui, se observar esta imagem, temos aqui uma família brincando e conversando no parque. E nesta outra imagem aqui, nós percebemos que temos aqui duas crianças dormindo. O que nós podemos perceber nessas imagens? Nesta primeira imagem aqui, as pessoas estão acordadas, conversando, não é isso? Porém, na segunda atividade, elas estão o quê? De olhos fechados, provavelmente essas crianças estão o quê? Dormindo. Então, qual atividade está sendo realizada na primeira imagem? E na segunda? Como eu falei anteriormente para vocês, na primeira atividade, elas estão aqui conversando, é algo bem interessante porque eles estão rindo, e na segunda, eles estão o quê? Dormindo. Muito bem. Bem, na primeira atividade, na primeira imagem, ela acontece de dia, certo? E na segunda, ela acontece no período da noite. Fazemos diferentes tarefas de acordo com o período do dia e da noite. O que vocês fazem no período do dia, crianças? Vocês vão à escola, vocês vão ao parquinho, vocês brincam, não é isso? O que mais vocês fazem? Parem para pensar. E aí? Quais são as atividades que vocês realizam durante o dia? E durante a noite? O que é que vocês fazem durante a noite? Vocês jantam, não é isso? Assistem, jogam um pouquinho no telefone e vão dormir, provavelmente. Não é isso, crianças. Bom, o que nós fazemos durante o dia? Durante o dia, nós vamos à escola, brincamos no parquinho e muitas pessoas trabalham no período do dia. Quais os profissionais que podemos encontrar no período noturno? Ou seja, quais são os profissionais que nós podemos encontrar no período da noite? Vocês sabem, crianças? Vamos ver aqui alguns exemplos. O médico, por exemplo, ele trabalha no período do dia, mas eles também trabalham no período da noite. Vocês sabiam disso? Legal, né? O taxista, também, eles trabalham no período do dia, mas também tem outros que trabalham no período da noite. O garçom também trabalha os dois turnos, tanto durante o dia como a noite. Os vigia, também, né? Crianças. E o porteiro. Nós, humanos, somos predominantemente diurnos. Por quê? Porque, em razão de algumas necessidades e hábitos, existem atividades que são realizadas à noite ou nos dois períodos. Como, por exemplo, tem crianças que vão ao parque durante o dia, mas também tem crianças que vão no período da noite, não muito tarde, mas ainda vão ao parque à noite, né, crianças? Quando nós tomamos café da manhã? A gente toma o café da manhã no período do dia. Quando vamos dormir, nós dormimos no período da noite. Em sua família, todos trabalham somente durante o dia? Ou seja, já pararam, crianças, para observar se todos da sua família trabalham no período do dia? Ou será que alguém da sua família também trabalha à noite? Bom, na aula de hoje foi possível refletirmos que nós, seres humanos, realizamos algumas atividades durante a noite, mas grande parte delas ocorre com mais frequência durante o dia. Chegamos, então, ao nosso desafio de hoje. Agora é com vocês. Vocês vão criar um painel, certo? Com atividades que são comuns de serem praticadas pelas pessoas durante o dia e durante a noite. Vocês podem fazer essa atividade no caderno de vocês e mostrem ao seu professor ou professora assim que é possível. Bons estudos e até a próxima aula! Tchau! 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 Tchau!